Escuta, você quer comprar um apartamento? Montana Gardens, é mais um empreendimento que leva o selo ali ó, do Plano 100, né Maurílio? Todo mundo já conhece o Plano 100, sucesso de vendas. Sucesso da Rossi e da Itaplan, ou seja, você comprou um apartamento em 100 parcelas. Eu vou explicar já já com calma, mas antes vamos mostrar um pouquinho. Esse é o apartamento modelo decorado, eu quero que você veja e você pode vir aqui pra conhecer também. Pode, nós estamos abertos segunda a segunda das 9 da manhã às 20 horas. Bom né, são apartamentos, Maurílio, de 3 orbitórios. Sala pra dois ambientes, igual vocês estão vendo no vídeo, terraço, área de lazer embaixo. Área completa, uma vaga na garagem, sem contar a localização que é excelente. A gente tá ao lado aqui do City América, né? Ao lado do City América. Bom, como você paga? Em 100 parcelas, como diz o Plano 100, mas explica direitinho pro pessoal, como é que é isso? São 8 parcelas na assinatura do contrato. Certo. Daí pra frente, 80 parcelas mensais, 1 por mês. 12 parcelas que você paga como quiser até a entrega do seu imóvel. Certo, a chave seria chato. Você pode pagar picadinho, devagarinho, você vai pagando até a entrega. A partir de quanto, rapaz? 747, Luiz. A partir de 747 por mês. Por mês. Então, organize-se aí, analise, senta com a família, vem pra cá conhecer e vê se dá pra você comprar. Eu acho que se você puder, vale a pena, não só como investimento, como pra você morar também. Exatamente, é só a realização do sonho de todo mundo, né? Agora, o que eles fazem é, tem ainda mais coisas. Por exemplo, se você vier e fechar essa semana pelo Shop Tour, você já ganha uma parcela. Ganha uma parcela na primeira parcela mensal. Certo. Se você fechar negócio, além de ganhar essa parcela, e você indicar mais um amigo que fecha o negócio também... Você ganha mais uma parcela. Se você indicar mais um amigo que... Você ganha duas. Se você... E vai pra ele, hein? Vai pra ele. Que fechar negócio... Se você trouxer 100 amigos, você ganha um apartamento. 100 amigos que fecham o negócio, você ganha um apartamento. Quer dizer, eu sei que é difícil, mas quem sabe, né? Agora, outra coisa que eu achei genial. Vocês dão uma garantia a isso? Exatamente. Se existe uma garantia contratual, que se a Roça não te entregar o apartamento no prazo previsto do contrato, ela devolve todo o dinheiro... Corrigido e aviso. Corrigido e aviso. Quer dizer, existe um prazo que vai estar no contrato. Vai estar no contrato. Não entregando, ela te devolve todo esse dinheiro corrigido. Não aconteceu isso em 5 anos que a gente tá no mercado. Legal, gente. Então, nunca a pessoa devolveu dinheiro pra ninguém. Então, é mais uma garantia pra você que às vezes fica com medo, mas vou comprar, depois não dá, e daí eu não recebo. Você tem toda a garantia através do contrato. Inclusive, você analisa essa documentação antes de assinar a fila do contrato. Você leva, se tiver um amigo, seu advogado, sei lá, leva toda a documentação. Você leva toda a documentação pra ele analisar. Olha, venha conhecer então, tá ok? Das 9h às 20h, eles estão de plantão direto, inclusive, sábados e domingos, Montana Gardens, Avenida do Anastácio, esquina com a mutinga, ao lado do City América. Fala o telefone de plantão. 800-100. Sem dúvida? Vem correndo que tá acabando. Não perca.